Foi acreditar que estamos a fazer um ano Que estamos sofrendo as aberturas Que orgulho era tão lento Já tendo que ser sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou correndo com seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tu não tava me atrapalhando E se eu magoei em você Sofri em dobro Mas prometo nunca te descer de novo O pai dentro de seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tu não tava me atrapalhando E se eu magoei em você Sofri em dobro Mas prometo nunca te descer de novo Eu vou cortar depois Eu não vou te cortar depois, não Pode passar, Bruno Pode passar, Bruno Nada disso O outro vai retirando o caracelo 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 E saiando de limpo Ainda conhece, Capricórnio Conheço o estalvo O meu medo já tá na tela É só apertar o beijinho Vou por ele, certo? Você ficou só aí Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração E hoje para ela vem O impulso e que fala Essa chamada A gente aí O Zé da recaída Tá ligando aí Se salvou meu nome é sim O importante é que ao vivo Você me chama de Além de aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aqui Se salvou meu nome é sim O importante é que ao vivo Você me chama de Filma no meu nome é sim Filma no meu nome é sim Filma no meu nome é sim Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aqui Se salvou meu nome é sim O importante é que ao vivo você me chama de vencer Azeite aí, se é da recaída tá ligado Deixa eu ver aqui, vou te falar Tem que todo mundo que agora pegar e ver Não, ozinho vai O importante é que ao vivo você me chama de vencer Mas capitão, compra o lanche Sabe? O que é? O que é?